Salve, salve galera! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui a Carrolendo, nosso cafofo, nosso estúdio garagem, onde vocês estão vendo, temos aqui o Duster Iconic do Renault On Demand como nosso companheiro de aventuras esse mês. É a minha primeira experiência com carro de assinatura, com serviço de assinatura de carros. Vocês viram ontem que o Duster Zão aqui já foi nosso parceiro no GP São Paulo de Fórmula 1. E, nessa semana, eu joguei lá no meu Instagram, uma caixinha de perguntas nos stories para vocês andarem as dúvidas principais. A gente sabe que ainda existe muita dúvida sobre carro por assinatura e agora é hora de, sem mais delongas, a gente responder as melhores. Então, vou começar aqui pelo Iago Mojás, que pergunta, para quem compensa um carro por assinatura? Olha, eu acho que, acima de tudo, Iago, compensa para quem deseja ter o mínimo dos mínimos de preocupação na hora tanto de comprar e vender um carro, que a gente sabe, né? Quem ama carro adora comprar carro, mas a gente sabe que, para muita gente, é um processo lento, até um pouco estressante, burocrático. E vender, às vezes, no Brasil, é ainda mais difícil vender um carro semi-novo. Então, com o carro por assinatura, você elimina qualquer tipo de preocupação com o processo de compra e com o processo de venda da sua vida. E, além do mais, você tem, ou seja, você tem muita inconveniência, eu acho que é a palavra, né? E outra palavra-chave é previsibilidade, porque você vai ter um custo mensal fixo, né? Que inclui seguro, inclui, você não precisa se preocupar com IPVA, você não precisa se preocupar com manutenção, tanto a preventiva quanto a manutenção inesperada, que pode acontecer, então tudo isso está coberto. Você não vai ter nenhum tipo de reajuste, que a gente sabe aí que, pela duração do contrato, né? Que a gente sabe aí que, do jeito que a nossa economia anda meio instável, aí também é uma paz de espírito a mais você saber que você vai ter um valor fixo mensal para andar de carro novo sem nenhum tipo de despesa extra, além do combustível. O nosso glorioso Vitor Valente pergunta aqui, tem tempo mínimo de assinatura? Bom, o Renault On Demand tem planos de 12, 18 e 24 meses, e também, quando você faz a sua adesão, você pode escolher a quilometragem, você tem planos de 1.000, 1.500 e 2.000 quilômetros mensais, então o custo aí oscila conforme a duração do plano, quanto mais longo, menor a mensalidade, e a quilometragem, é claro, quanto maior a quilometragem, um pouco maior o custo. O Michel Platinius aqui pergunta, Cássio, vale a pena com os preços praticados? Vamos lá, vamos fazer uma continha de padeiro aqui, meu caro Michel Platinius. Esse Duster Iconic hoje é um carro que sai por 120 mil reais, então, se você tiver esse dinheiro aplicado hoje, com a Selic lá em cima, do jeito que está de novo, mais ou menos 10% ao ano, para a gente facilitar a conta aqui também, você estaria falando de um rendimento de mil reais mensais. Joga aí ainda a depreciação, que no caso de um carro zero quilômetro, normalmente é em torno de 10% no primeiro ano, em um carro de 120 mil reais, de novo, estamos falando de mais mil reais por mês. Então, só do custo de oportunidade, mais a depreciação, você está falando de 2 mil reais mensais. Esse carro aqui sai por 2.800 em média. Lá, entra em ondemad.renou.com.br para ter a certeza aí dos custos, conforme o plano que você desejaria. Mas vocês já estão vendo que a conta fica muito parecida, né? Nem falamos ainda de tudo que eu falei no começo ali. IPVA, manutenção, seguro. Então, na ponta do lápis, faz sentido sim. E o Renown Demand tem uma outra modalidade bastante interessante, que ele permite que você antecipe o pagamento de várias parcelas. Então, você pode dar uma espécie de entrada num valor mais alto, antecipando as parcelas, e aí o seu valor mensal para rodar de carro novo cai bastante. Pode ser um valor aí quase, vou até usar uma palavra forte, quase irrisório, dependendo de quantas mensalidades você antecipou. Então, essa flexibilidade de pagamento é outra coisa bastante interessante do Renown On Demand. O Marv Schultz pergunta aqui, o que acontece no final do período do contrato? Você é obrigado a devolver? Você pode optar pela renovação antecipada da sua assinatura. Então, quando chega o fim do contrato, antes mesmo você pode renovar, mas mesmo em optando por renovar, você vai receber um outro carro zero quilômetro. Porque o que é muito legal é justamente essa questão de você ter a garantia, a paz de espírito, a tranquilidade, que você vai estar sempre num carro novo, com cheirinho de novo, com o máximo de confiabilidade. Então, isso além de ser uma paz de espírito, como eu falei, também te dá uma flexibilidade no sentido do que vai acontecer com a sua vida daqui a dois anos, por exemplo. O Renown On Demand tem planos, tem, aliás, disponíveis na frota hoje. Kwid, Stepway e Duster. Então, imagina que você é um cara jovem, solteiro, quer um carro só para a mobilidade urbana aqui, sei lá, ir para a faculdade, voltar aqui em São Paulo. Pega um Kwid, a opção mais acessível em termos de preço. Aí, a sua vida anda, gira, o mundo gira ao longo desses dois anos. Sei lá, você casa, tem um filho, precisa de mais espaço. Então, você pode renovar a sua assinatura ao final do contrato, trocando de carro. Não precisa pegar um outro carro igual. Você pode mudar o plano para um carro maior, porque a sua vida mudou. Então, tem essa flexibilidade também. O Márcio Martino pergunta qual o tempo mínimo para ficar com o carro. Bom, os planos são de 12, 18 ou 24 meses. Mas, tal qual, digamos, um aluguel de um apartamento, se você precisar antecipar o fim do contrato, você pode. Vai ter um valor lá relativo a um número de X de parcelas, conforme a duração do seu contrato. Mas, é possível, sim, antecipar o término antes do contrato, mesmo no caso do contrato mínimo aí de 12 meses. O Thiago Gap pergunta aqui, tem em todas as concessionárias do Brasil? Olha, meu caro Thiago, boa pergunta, mas é importante frisar isso. O Renault On Demand não está vinculado à concessionária. Então, o carro chega, como chegou aqui em casa, zero quilômetro de plataforma na porta da sua casa. O nosso Duster aqui chegou, fiz questão de olhar no odômetro, a gente sabe que nunca existe carro zero, zero quilômetro, que o carro roda dentro da fábrica, enfim. Mas ele chegou com 17 quilômetros, novíssimo aqui em casa. Então, você não precisa ir até a concessionária. E a área de abrangência aí é praticamente todo o território nacional. Até estava brincando, colocando algumas cidades menos conhecidas ali no site, para ver se estava coberta na área e estava sim. Então, na dúvida, entra lá em ondemand.renaux.com.br para ver se o seu CEP está na área de atuação. Mas a imensa probabilidade é que sim, porque é a maior parte aí do território nacional. O Adriano Vata pergunta, para qual tipo de uso é recomendado? Para quem roda muito ou para quem roda pouco quilometragem aí mensal? Olha, meu caro Adriano, eu acho que ambos. Porque o conforto de você ter um carro zero, um carro novo, vale para todo mundo, né? Todo mundo quer ter essa paz de espírito. Mas como você tem planos de mil a dois mil quilômetros, ele contempla aí uma grande abrangência de diferentes tipos de necessidades. E outra coisa muito importante, o controle dessa quilometragem, ele não é mensal. Então, vamos dizer que você tem um plano de mil quilômetros por mês, e aí nas férias viajou, rodou um pouco mais, rodou, sei lá, mil e trezentos quilômetros no mês. No mês seguinte, se você rodar setecentos quilômetros, você compensou essa rodagem que você fez a mais no mês anterior. Grosso modo, você pode pensar na quilometragem no limite como um limite anual. Então, se você tem um plano de dois mil quilômetros por mês por doze meses, na verdade você tem um plano de vinte e quatro mil quilômetros no ano, e essa quilometragem mensal pode oscilar aí no mês a mês. E você pode compensar no mês seguinte o seu excesso de um mês anterior. E resumindo aqui o Rafa SZK, a única preocupação é abastecer, sim, essa é a beleza do Renault On Demand, essa é a beleza do serviço de carro por assinatura, eu acho que no fim das contas é um grande benefício para quem quer ter o máximo de conveniência, com o máximo de previsibilidade e o mínimo de preocupação na hora de ter um carro confiável aí, um xodó do dia a dia, que você pode rodar com um carro novo, sem se preocupar com seguro, com IPVA, com depreciação, com manutenção, é uma ótima modalidade para você ter o máximo de paz de espírito para rodar de carro novo. Beleza, galera? Deixa aí o like nesse vídeo, se inscreva em youtube.com.br, compartilhe o canal, se você tem mais dúvidas sobre o Renault On Demand, entra lá em ondemand.renault.com.br, mas também pode deixar por escrito aí nos comentários desse vídeo, que a gente vai trocar essa ideia por escrito também, para que ninguém saia com dúvidas sobre o serviço de carro por assinatura. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço!